O Azul 4496 visual com balão sobre a pista. Negativo, Azul 4496. O Azul 4496, 28 esquerda, livre, vento de 3, 2, 0, 4, 9. Autorizado o pouso para Azul 4496. Autorizado o pouso para Azul 4496. O Azul 4496 visual com balão bem na central da pista. Ele acabou de cair agora, a gente já solicitou o veículo para retirar o Azul 4496. Sente. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. Sente. Golf cruza, após o solo, 217, Azul 4496. Minha boa. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. A Taxi Golf cruza, 28 direita, após o solo, 217, Azul 4496. Amém. 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 Amém.